Música Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Style Hoje eu estou vendo um vídeo aqui de Callout pra vocês E hoje o mapa dessa vez é o mapa que mais demora pra carregar nessa porra desse jogo O mapa mais lagado desse jogo é o Sea of Shanghai O mapa mais lagado desse game O mapa mais horrível, o mapa da beta do BF4 Quando você fazia o Levolution o mapa ficava inteiro cinza A textura ia pro espaço, o bagulho era louco, velho Mas beleza então, vamos lá, passar Callout nesse mapa Pra quem não sabe o que é Callout, Callout é nome de lugar, por exemplo Esse lugar aqui se chama João, então tem um cara no João Aí o seu amigo já sabe que ele tá nesse corredorzinho aqui, entendeu? É resumidamente, quer saber o que são Callouts? Você vai lá no vídeo de Gomu de Railway, que foi o primeiro vídeo dessa série Que eu já expliquei muito melhor, muito mais detalhado pra vocês, ok? Vamos lá então Primeiro aqui, respawn da Charlie aqui, tá certo? Sempre nomeando respawn pra vocês, que o respawn é uma coisa muito importante Aqui o elevador, aqui o corredor, elevador Vamos ser tunado, fast and furious nessa porra aqui Aqui a sorveteria, ice ou gelinho Porra que você quiser aí, colocar, você fica feliz, beleza? Aqui a escada rolante, tá? Escada rolante, bonitinho Aqui embaixo da escada rolante, esse matinho aqui, tá? Vou subir aqui, ó Segundo concessionária Segundo manequim, ou cima concessionária e cima manequim, ok? Por que segundo? Segundo andar Por que cima? Porque tá em cima, tá? Eu vou explicar pra vocês Aqui, ó Esse aqui é o manequim, certo? Porque tá cheio de manequim Em cima do manequim é o cima manequim Aquela escadinha lá, certo? Essa escadinha aqui, ó Escada costa, beleza? Escada costa Charlie Escada manequim também Mais fácil Chegando aqui, ó A gente tem o que? A mala A mala Mala Porque tem mala na parede, entendeu? Tem mochila, mas mala muito louca Então, esse quartinho aqui, essa lojinha A gente chama de mala, beleza? Aqui a concessionária, garagem Carroça, carroaria Tudo que tem carro aqui, você pode colocar Sua porra inteira aqui, beleza? Vendo aqui pro fundo aqui Aqui é o fundo Charlie, tá? Aqui tudo é fundo Charlie Bonitinho Vamos vir aqui pra bravo agora, né? Aqui, ó Essa rua inteira aqui A gente chama de estrada Tá? Estrada ou rua mesmo Pode até ser Que a gente chama de Rua C, tá? Porque ela tá do lado da Charlie Aqui já se torna bravo, tá? Conteiner azul da bravo Caixa verde da bravo Caminhão da bravo Fundo bravo Ou papel Tá? Por causa desse papel aqui Carro bravo Carreta Carreta tombada Tá atrás da carreta tombada Tá, ó Pilares Tá nos pilares Aqui já é A rua ou estrada alfa Porque tá do lado da alfa Entendeu? Aqui não tem nome E opa User Joy Legal Cool Vamos lá Aqui é o fundo alfa, beleza? Aqui é o lugarzinho Onde Nasce o pessoal aqui No fundo alfa Vamos passar a costa Aqui onde eu tô Já é a Caixa registradora Ou pagamento Qualquer coisa que tenha a ver Com dinheiro Porque aqui, ó Tem uma maquininha aqui De dinheiro Chama de caixa Porque de caixa é registradora Beleza? Vamos lá É... Aqui já é alfa, tá? Caixa da alfa Container da alfa É... Glitchzinho da alfa A gente chama de caixinha, né? Aqui é o jardim da alfa Por que jardim? Porque tá cheio de matinho, tá? Tá no jardim da alfa Cês já sabem onde que é Tá nas madeirinhas Madeirinhas esse daqui, tá? Então ele tá aqui atrás Tá na estátua Ou leão Leão é isso daqui Então ele vai tá aqui, tá? Escada leão Tá? Tá certo? E... Escada meio Beleza Escadaria meio Aqui Já tem Ah... Deixa eu ver se eu lembro Aqui, ó Aqui É... O elevador Elevador fake Tá? Tá no... Tá no elevador da alfa Elevador da alfa é o... É isso daqui Ele existe? Existe Mas só que não dá pra você apertar Porque ele tá em manutenção Entenderam? Vamos lá Vindo pra cá A gente tem o que? A marginal Tá? Marginal por quê? Ela segue um rio Então vindo aqui pela marginal A gente já pode chegar Indo aqui, ó Marginal alfa E marginal charge Tá? Sempre lembrando dessas Dessas coisas aqui, ó Container branco L Tá? Aqui, ó Aquele ali Container azul meio Container branco Meio Porta rolante Porta escada rolante Saída do concessionário Sorvete Ice Já falei, né? Vamos vir aqui agora Aqui é o L Tá? Tem formato de L Isso aqui Se você conseguir perceber bem É... Vamos vir aqui E pra encerrar Aqui é o vazio Porque é vazio Entendeu? Muito louco Tem o telhado lá em cima Só passar o nome das escadas Pra quem joga pub, tá? Que é a escada elevador O outro elevador Tá? Subir lá em cima É o elevador Bonitinho E ó Essa escada aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Essa escada aqui É a escada costa Beleza? Mas é isso, galera Muito obrigado por todos Que assistiram Se gostou, dá um like Se gostou mais ainda Dá um favorito Por favor, se inscreva no canal E pra ajudar o competitivo De Battlefield aí Do Brasil a crescer Por favor, compartilha esse vídeo Com seus amigos Que também Que possivelmente Também vão gostar desse conteúdo É... Muito obrigado Por todos que assistiram Valeu Falou Até mais E fui 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 Tchau Tchau